Fala, Ed, o que você ia falar? Falando nesse negócio de dose, queria fazer uma pergunta pra vocês Que assim, o que tá sentando o cara aí De 120, 130kg Né, vizinho? Time Crisaceto Eu quero saber a opinião deles Falando que tão tomando 200mg Ah, mas o Ada também já foi convertido O Ada veio aqui outro dia e falou que 300mg na low dose Eu fiquei decepcionado no último podcast O Ada falou que dá pra ficar com o tamanho do William Com 1g na semana Com o tempo, você falou que com o tempo Só se for na sala do tempo do Dragon Ball Z Não, pera aí, então vai Deixa eu me retratar, por favor Deixa eu explicar, então Isso é uma pergunta que o pessoal me faz muito também Mas, Ada, e aí? Você acha que dá pra ficar daquele jeito Com 1g? Dá, em 15 anos Em 10 anos Mas e aí, o cara? Será que pra chegar naquele tamanho Será que ele não teve que abusar lá no começo daquela Fazer o dragster que a gente tava falando agora? É, mas assim, ó, eu já vi muito cara grande Com 4 dura por semana Só 4 durinha? Só 4 durinha? Pô, 4 durinha é 1g É 1g É 1g Por isso mais Só Ah, só isso Só isso Mais 24 de H Não, não, não Só a com dura Já vi muito Muito O que é cara grande? Não, mas não é um competidor de 120kg, caralho Não, mas 110 Competidor? Não é um competidor Mas cara grande Estamos falando de atleta de palco, né? Não, eu só falo de open Ah, quer saber de... É, mas é que assim Que cara grande é muito subjetivo Pô, o cara é grande Beleza, o cara... Às vezes é com lição, né? É, então O cara já nasceu com a estrutura Não, mas é porque daí Se a gente for falar de campeonato A gente vai falar de droga Que é menos anabólica Porque é mais... É um ganho mais seco Então aí você vai usar uma dose maior Aí sim Mas porra, 1g de texto Dá pra ficar muito grande Só que leva tempo E a galera não quer E assim, a gente... Eu acho que o Adam compartilha a mesma filosofia Que é o que é melhor você usar uma dose Com que você consiga usar... Por mais tempo Muito mais tempo Né? Então assim, ah... O cara... Nunca vai começar com um grama, né? Isso aí é retardado Mas o cara começa lá Uma dura na semana E vai até atingir um platô Dá pra ficar um ano com uma dura por semana Evoluindo Aí o cara... Tem mais, tem mais Sim E evoluindo Evoluindo Aí o cara, pô... Chegou num platô Vai pra duas duras E vai, e vai, e vai, e vai Cara, até o cara... Chegar num platô com um grama É muito tempo, velho Dá pra ganhar muita massa Comendo e treinando direito O problema, Gabi É que eu entendi a pergunta deles É a pergunta que muita gente faz pra mim também E é foda Porque é o que eu falei A gente tem essa questão educativa junto Mas... Ô Adam, mas não Mas é assim Eu quero chegar naquilo ali Eu quero chegar no bebezinho ali E eu não quero levar 10 anos Você não acha que o Super abusou no começo Pra poder chegar nisso E agora que ele tá colocando o pé no freio Porque talvez tenha dado alguma merda Ou os meninos mesmo O William, que nem vocês falaram O Boff, o Rafa O Cruz também ontem aqui falou O Cruz, mesma coisa O Cruz aqui... Quase que eu ligo pro Rocha Eu falei, mano Você tá me tirando, caralho Exato Tipo Será que não teve que dar esse sprint no começo Pra depois poder colocar o pé? Eu falo Tá Sim Colocar a merda pra funcionar Então tá bom Sim Muito cara abusou no começo A gente abusou pra caralho também Nem todo mundo vai crescer E eu sou pequeno E eu tomei bomba pra caralho É É Mas fez o resto pra caralho? Comeu pra caralho Treinou pra caralho Então Não, treinar ele treinava pra caralho Ele é powerlifter O Carminho que treinava pesado Tem várias lesões Mas assim Pra vocês verem a importância da dieta Exato Pelo outro lado Eu era o cara que comia bonitinho Mas eu treinava mal Isso é verdade Então assim De novo Não adianta Tipo Muita gente tá perguntando Ah, e se eu der esse sprint? Sei lá Você pode ser um cara que só vai se fuder de colateral Porque Pode ser que você fique com pressão alta pra sempre Tá legal? De novo, né Paga o pacho Vai lá Dá um treino com ele Pra ver se você merece tomar 3 gramas de bola E aí